Oi, meus amores, esperei tanto, vou voltar aqui com essa voz horrorosa mesmo pra vocês. Esse primeiro episódio, gente, já começa com essa mulher falando espanhol, eu falei, meu Deus, será que eu tô vendo errado? Ela tá reclamando ali que esse homem de família é muito boa, deve ser quem? O Ateide, né? Arate, sei lá o nome dele. E eu falei, meu Deus do céu, eu já tava, né, como? Já tava aqui apertando a tecla Sá pensando, que assas, mulher, por que você tá falando espanhol? Não é espanhol, é turco, eu quero turco. Enfim, é, mas vamos lá, vamos seguir assistindo e parece que é a zoninha ali que ele fez. Bom, ele não tá na Turquia, na primeira cena que ele aparece, ele tá completamente novo, tá coberto, claro, com uma mocinha do lado, ele escolheu a mocinha ali que parece de filminho de dorama, né? É, não sei se ele é coreano, gente, só porque ela é oriental, não sei. Mas, enfim, e levou pro quarto e ele fez uma festança, é por isso que a empregada tá reclamando que toda noite tem festa, toda noite quebram tudo, sujam tudo e sobra pra ela limpar sozinha. É, chega o Will Tiras, que é assim o nome dele, eu tô achando que esse ator é aquele da Nalan, né, mãe, pai da Nalan, de André King, esse ator já fez várias, várias séries, novelas, enfim, filmes. E ele, e ele vai atrás do ateus pra ele poder, conversa, chama, o chama, né, pra conversar e diz que tá procurando por ele já tem um mês, não sabe onde ele tava. O pai dele faleceu, ele precisa voltar pra Istambul pra algumas questões do casamento. Enfim, não sei o que que é. Mas, é, pelo jeito ele é um fanfarrão, não quer saber nada com a hora da Turquia. Bom, enquanto ele tá tentando fazer o ateus voltar pra Turquia, pra Istambul, pra ler o testamento, eu entendo porque ele não gostou de ler o testamento, né, talvez ele já tenha dinheiro separado do pai. É, na casa aparece o irmão dele, que é esse que eu vou colocar a foto aí. Ele é um ator que já fez outras novelas, né, gente? Depois eu vou lembrando aos poucos qual novela que ele fez. É, ele ia, ele pede, eles mandaram, na verdade, tem uma mulher mais velha e esse cara na mesa, mais uma adolescente e duas crianças. A gente até chegou a ver nos fragments e tudo parece que são irmãos dele. Eu não entendi direito como é que ali a estrutura familiar, porque isso falou muito pouco, falou-se muito de ter que ele voltar de qualquer maneira, e a única maneira que esse senhor conseguiu de fazer com que ele volte é falando que o pai deixou uma carta, mesmo assim ele não se interessou, mas quando ele disse que a carta tinha a ver com a mãe dele, ele acabou indo viajar. Então vamos ver qual é a relação que ele tem com a mãe dele, né, ou se a mãe dele morreu, a gente não sabe ainda. Bom, a personagem leira da Rafsan Noura aparece pela primeira vez e ela tá de noiva. Eu sempre acho que ela me lembra um pouco a Natalie Portman, né, aquela atriz israelense que é radicada nos Estados Unidos, é, do cisne negro, né, enfim, vocês conhecem, já fez Star Wars, um monte de filme, e ela tá parecendo feliz com o casamento, né, diz que tá bonita e tal, enfim, entrou uma pessoa ali, e logo depois apareceu a tal senhora que eu falei, que o irmão dele chama ela de tia, vamos descobrir ainda se ela é do bem ou se ela é do mal, mas ela fala bem mal do rapaz, que realmente tem alguma treta ali na família que a gente vai descobrir. Gente, a tal Leila tá se casando mesmo com um cara que do lado do Kerem realmente não é nada atrativo, né, deixou a beleza na barriga da mãe, mas enfim, ela não tá parecendo assim insatisfeita não, na verdade, né, não que ela esteja super apaixonada, mas acho que ela se sente, pelo menos é o que tá demonstrando ali, a personagem, ela tá muito assim, fazendo as vontades muito da família dele, porque a família dele que é rica, ela tem um pai, uma prima, pelo que eu entendi, ela não tem mãe, e tem dois irmãos ali, o pai tava comemorando, porque tão colocando ouro nela, eles são muito ricos pra terem feito essa festa, ou seja, é um casamento mais de interesse talvez da família do que dela mesma, mas até que ela não fez nenhuma cara feia pra esse cara não, né, vamos ver o que vai acontecer aí, enquanto isso, o ateis pelo jeito ele é dono do hotel, e ele falou que ia ficar ali, ele não quis ficar na casa da família dele, o que fez com que aquela tia falasse pro Muti, que é o irmão dele mais velho, pra colocar ele no lugar dele, porque vão ler o testamento e tal, mas pelo que eu tô vendo, ele não teve interesse no testamento, então provavelmente ele já trabalhava por conta própria, ou com a herança da mãe, alguma coisa ali, tem alguma história ali por trás. gente, é o que a gente esperava mesmo, então ela tem pavor dele, né, ele é todo estranho mesmo, mas aí, mostrar ele bem, sabe, cafonão, bêbado, brega, parece até aquele lado de Alicap Chappkine que casou com a pobre da Suna, e aí, ela tenta fugir dele na noite, não se pede ajuda e tudo, né, assim, quando estivesse rezando, só que ela acaba fugindo dele, e batendo ali na porta, na cara dele, ele desmaia, se eu tivesse desmaiado, bêbado, e ela sai, ela tá só de camisola do lado de fora, gente. Gente, aquela cena do elevador que passava nos Fragmas, ela é a cena que ela tá fugindo, então, pra pedir outra chave, só que ela tá de camisola, sutiãzinho vermelho por baixo, e ela vai encontrar direto com a texta dentro ali do elevador, quando abre, engraçado, eu acho que mudaram, né, o Fragmas, tinha uns homens olhando, sei lá, quem abre, acho que é pra não estragar também a surpresa, a verdade, quando abre, e ela explica, explica não, na verdade, ela fala, ah, para de me olhar e tal, ali já tá rolando um chip, né, quando abre a porta do elevador, são os sogros dela, e aí ela abraça ele, e ele pega e brinca, ah, ela quer fazer essas coisas nos lugares mais inusitados, a mulher fica horrorizada e vai embora, mas ele ainda pega e brinca com ela, porque ela vai pedir outro cartão pra entrar no quarto, e ele vai falar pro gerente do hotel não dar o cartão, ai, gente, terrível esse ateis, hein, e isso, gente, na conversa que ele tem com o irmão, a gente descobre, então, que ele não gosta do pai, ele não falava com esse pai, Vahuti, porque o pai tinha traído a mãe, a mãe saiu logo depois, pelo jeito, seu só acidente de carro, e ele culpa o pai por isso, e ele se afastou da família inteira, eles têm aqueles três irmãos mais novos que eu não sei se são dessa mãe, agora não vão ter com quem ficar, provavelmente, diferença de idade bem grande, né, vamos ver, porque depois eles combinaram de se encontrar pra ler o testamento. Gente, a mulher só se dá mal, ela tá lá esperando a chave, que o cara não quer entregar pra ela de propósito, que o outro tá implicando com ela, e aí ela vai dar uma volta na piscina, ela já arranjou ali, tipo, uma pachimina, sei lá o que que é, aquilo que ela botou por cima, só que os sogros veem, mesmo ela se esconder atrás de alguma cadeira, alguma coisa, ela se joga na piscina, e é quando, obviamente, a tia vai ter terminado a conversa ali com o irmão, vai tá dando uma volta, vai encontrar, ele vai achar que ela tá tentando se matar alguma coisa, precisa de ajuda, e vai, porque, mergulhar na piscina, é claro que ela vai parar no quarto dele com uma ajuda, só que o cara, obviamente, né, tá sendo bem trambiqueirinho, porque ele podia dar a chave de outro quarto pra ela, ele é o dono do hotel, né. Ele acaba levando pro quarto dele, ele é todo educado com ela e tal, ainda que ele tinha, né, montado aí, armado essa situação, ele, obviamente, tá interessado, mas ele não sabe que ele é casada, né, ela não falou em nenhum momento sobre o marido, ela não falou que eles são sogros, ela não falou nada, ela tá escondendo também muita coisa ali, é, só esqueci de dizer que ele disse pra ela a verdade, tá, que ele é dono do hotel e tudo, enfim, só que, gente, ela é trambiqueira mesmo, ela, eu não sei o que ela ia fazer na hora da noite de núpcias ali, mas tá me lembrando muito Nehryu, Presa do Amor, que é uma série que eu comentei os dois primeiros episódios, eu acho que tá na HBO Max, só que na série é ela e a mãe, e a mãe contrata alguns figurantes, e aí, pelo jeito, tem essa gente que não é ligada à família dela, enfim, ela chama de irmão, mas é aquele jeito que a Turquia, né, Turco chama irmão, irmão, porque é amigo, e aí tem aquele senhor que se faz de pai dela, tem outro que se faz de prima, e aquele, esse rapaz que eu vou botar foto aí pra vocês, que eu não sei se é meio apaixonadinho por ela, mas que ele não gosta que ela seja muito abusada, vamos dizer assim, né, porque ele fica com medo que aconteça alguma coisa. Bom, é óbvio que vai lá fazer os trambiques que ela faz, tem que ter uma justificativa, né, então é sempre ou porque a criação dela foi assim, ou porque ela precisa de dinheiro pra alguma coisa muito importante, que possa passar por cima de todos esses valores que a gente tem de ética. Cara, eu achei que era pai dela, ela falou que usa todo o dinheiro que ela ganha pra pagar a despesa hospitalar de um cara que tá em coma, e aí parece ela com esse senhor aí, só que a enfermeira pergunta pra ela, ó, você vem aqui toda semana e tal, é seu pai? Não, não é meu pai, acho que ela vai falar que era avô, né, beleza. Eu não o conheço. E aí ela fala pra ele que acordar vai ser a única esperança dela, não sei o que tem por baixo dessa treta, gente, porque se não é pai, é o que é? E ela perdeu o colar, acabou de reparar que ela perdeu o colar dela, que ela tem um carinho muito grande com a borboletinha no meio. Bom, enquanto ela tenta, né, encontrar o colar e não tá tendo sucesso, ela acaba indo atrás dele lá no escritório, mas ele entra antes e ela não consegue, ele não consegue vê-la, né, porque ele entra, ele tá ali pé da vida de encontrar aquele banho de gente que ele não quer ver, e eu achei impressionante que ele tem três irmãos que ele nunca viu, que os irmãos nunca viram a cara dele, principalmente adolescente, nunca pesquisou nada sobre o irmão, achei bizarro. Mas enfim, deve ter alguma desculpa aí que a gente vai descobrir ainda, ele encontrou a garotinha Berit, que é a pequenininha, a gracinha, acabou carregando a criança pela jardineira, aquele flagrão que a gente já tinha assistido. Na hora da leitura da herança, o cara deixou o dinheiro só para os filhos, para os cinco, ele foi casado duas vezes, ele é viúvo duas vezes, então a mãe do Atis e do Muti é uma, a mãe das crianças, que é a Berit, aí dois e o Gás, e o Gás é mulher, eu não sabia, eu tô tão acostumada com o Gás do Yargan que eu achava que era só o homem que tinha esse nome. Mas, pra ele colocar o dedo, o dinheiro na herança, a parte dele e ser o presidente da empresa também, ele tem que fazer um teste de três meses, onde ele tem que cuidar das três crianças, que nunca viram esse cara na face da terra, não sei o que esse pai queria com isso. Eu não sei como é que vai convencê-lo, porque ele disse que não precisa do dinheiro, que vai embora e que não quer parte de herança nenhuma, e é claro que o irmão dele mais velho, o Muti, copê da vida, e ele não deixou nada para a tal da tia. Ele falou, não deixou nem 3%, 2%, nada, não deixou nada. Eu peguei um rancinho desse cara porque ele não olhar nem para a cara das crianças, não conversar com ela, enfim, acho too much. A criança não tem culpa nenhuma. É igual quando o pai tem raiva da mãe, né? E aí, ok. A criança tem o que com isso? Pediu para nascer ou não? Bom, ele sai dali e ele dá de cara com ela, que pede para levá-lo, com a Leila, que pede para levá-lo para o quarto dele, né? Ele faz aquele assim, que ele, ah, achei que nada mais me surpreenderia hoje, mas ela quer o tal do colar, e ele também, né? Em como tem que ser o roteiro, né? Porque até parece que na verdade vai acontecer isso. E ele a coloca dentro do carro para poder levá-lo para o tal do hotel. Gente, eu vou falar uma coisa aqui que eu não estou apoiando as loucas que acham que toda novela com ele tem que ter a render, que eles têm que voltar, e só eles são um casal perfeito, não. Porque, enfim, mesmo que eles fossem casados, gente, pô, vou dar um evento aqui do Brasil. Agora a Maria de Tarcísio, a Maria de Tarcísio foi um casal um dos mais famosos que teve, ele faleceu uns dois anos atrás, eles não faziam só eles juntos, gente. Pelo amor de Deus, nenhum casal da vida real faz só eles os dois papéis juntos, né? Papel de nariz de mulher, namorada, enfim. Mas eu achei esse, algumas coisas realmente meio parecidas, tá? Ela tá com raivinha dele, ele tá interessado, se bem que o Sarcão não tava bem interessado nela. Ela ser abusada com algumas coisas, né? O penteado, a roupa, o jeito dela não, o jeito dela ser magra, claro que não tem nada a ver, porque todas elas são magras, já turcas, a maioria, 98%, tudo muito magrinha. Mas tem umas, eu acho que pra quem acabou de fazer e ficou esse tempo fora, pegar um personagem tão parecido com essa história, enfim, vamos ver o que vai rolar aí, mas nesse primeiro episódio eu tô achando ele insuportável, assim como eu achava o Sarcão, e eu tô achando ela abusada também em algumas coisas que também não fazem muito sentido. Ela entrou no carro dele, ela mudou a música, enfim, eu tô aqui analisando, né? O meu react aqui de primeira vez assistindo e querendo entender. Ele já errou várias vezes ali com a família, ela também, sabe? Cheia de mistério, não explica as coisas. Eu falo, não, esse colar era de algum familiar que me deu, ele já faleceu, pronto. Mas não, deixa no ar, essas coisas assim, enfim, né? Outra coisa, ela vai voltar pro mesmo hotel, meus amores, que ia? Aquela família lá que ela enganou, é o dia seguinte isso aí. Ele tinha que estar no escritório no dia seguinte, então esse é o dia seguinte, isso passou nem uma semana. A probabilidade daquela família estar ali ainda procurando por ela, ela é muito grande. Então vamos ver o que vai acontecer. Aqui a gente tem dois momentos, é claro que essas coisas às vezes me irritam um pouco no roteiro, mas vamos que vamos. Ela extremamente, é pra fazer um enemies to lovers, né gente? Então ele tem que não gostar dela, mas ele tá dando em cima dela. E ela ao mesmo tempo acha todo mundo que é rico, péssimo, né? Acha que realmente não tem os mesmos valores que ela teve, e esse colar que ainda foi a mãe dela. Ele tá fazendo um favor, na verdade, de deixá-la entrar novamente. Ela até então não sabia que ele tinha pedido pra não dar o cartão pra fazer essa brincadeirinha, vamos botar entre aspas, com ela. E ela realmente falou, você deve ter achado que eu não ia conseguir tudo, e depois ia ter que parar no seu quarto. Ele não contou que ela tava casada, que tinha sogro, que tinha nada. Até porque era um trambique, a gente entende isso depois. Bom, a gente vê aí eles procurando, né? Vários negócios, ah, tá quase encostando e tal. E aí no final, quando vai tocar a campainha, ela não acha o tal do colar, o cara da recepção, o gerente, vai entregar as roupas dele, que tava na lavanderia, e ele pergunta sobre a aposta, fala quem ganhou a aposta, e ela fica sabendo. Quando ele fecha a porta, ela dá um tapa no cara dele. Então, assim, não sei até onde isso iria. Ele tá certo? Não, mas, enfim, né? Ele tá errado, mas ela também não tá 100% certa, né? Tá difícil. Por enquanto, esse primeiro capítulo ainda não me ganhou, não, gente. Vamos ver o que vai rolar. Enquanto ela pede pra ele nunca mais procurá-la, né? Ela desce com aquele chapéuzinho, com aquele óculosinho, nem prende o cabelo pra ficar diferente, nada. E sai, é lógico que ela vai encontrar aquela família do marido dela na recepção, discutindo, sabe o que vai fazer e tudo, eles não estão querendo chamar a polícia. E a mãe avista ela, porque ela acaba, né, deixando cair o óculos e tal. O chapéu, eu acho. E aí ela entra no quê? Na van que quem tava? O Iuter, né, que acabou de entregar a carta pro ateu. Por sinal, gente, esse homem, olha, tá cada dia mais bonito, gente. Olha isso, deixando esse frame aí pra dar uma alegrada nesse episódio. Tá aí, gente, que a gente tem que falar mal, a gente fala que a gente tem que falar bem, a gente fala do roteiro. Adorei. Ela foi pega e aí tá precisando de babá pras três crianças, uma adolescente, né, a mais chatinha, a Yulgas. E a menina não fala, a gente acabou de descobrir que a Belize não fala. E o menino é todo galanteador, o I2. E aí ela, pra se safar, porque ela ia parar na polícia, né, com invasora da casa e tal. Pra se safar, ela finge que ela é a tal da babá que ela estava esperando. Gostei desse momento. Bom, na casa ela teve aquele momento fofo com a menina, né, porque a menina também não tem pai e mãe, a garotinha, né, nenhum deles tem, mas o garotinha é bonzinho, mas a mais velha é muito chata. E ela acaba curtindo ali aquele momento, né. Só que quando ela liga pra Meriem de manhã, atende muito bem a Meriem Mente pra ela, que teve que ir pro armazém rápido, que tem polícia atrás. Acho que ela tá enganando ali, ou tá querendo enganar o cara. Ainda não entendi muito qual é a dela. Ver o que vai acontecer aí. E ela vai ter que ficar uns dias aí, pelo menos deve ser pra reencontrar o Bonitão novamente. Gente, o Bonitão achou o colar dela, né. A cara que eles vão se encontrar em algum momento aí, a trilha dos concertos tá de babado dos irmãozinhos dele. E ele não abriu a carta ainda. Aquela carta que o pai dele deixou com alguma coisa da mãe, que deve ser importante pra ele querer voltar atrás, né. Aceitar voltar atrás. Bom, o que a gente tá vendo aí também, é que ela acordou, então, ela ligou pra aquela Meriem, ele enganou ela, e aí ela vai ficar mais um tempo aí. Acontece que o Iuriti, né, ele foi mostrar a casa pra ela e as obrigações dela. Uma coisa que é bem bizarra, essas novelas sempre falam assim, a gente olha a roupa que ela tá. Com decote e com a barriguinha de fora. Um cropped. Então é a babaca que trabalha desse jeito, gente. Pra até não colocar o uniforme, mas pelo amor de Deus, né. Fecha essa blusinha, meu amor. Enfim, de shortinho também. É, nem aqui no Brasil, mas bem. Nem aqui, que é super liberal. Enfim, o que que acontece? Ela vai ter que dar aula de inglês e francês pra eles, que ela não fala e de piano. Agora ferrou de vez, né. É, meus amores, eu achei que o pai dele ia vir com alguma história ali na carta que amenizasse o ódio que ele sente do pai, mas pelo contrário, até eu tô com raiva desse pai. Olha, o pai deixou na carta o seguinte, que ele interditou a mãe pagando gente pra dizer que ela tava maluca, mas ela não tava maluca, não. Ou seja, como é que ele diz que ela não morreu por causa disso, ela morreu de desgosto por ter largado a empresa e por ter perdido a guarda dos meninos. Porque ele não foi bom pai pra nenhum dos dois. Ou seja, o tal do Lutz também é, como é que fala, vítima, né, desse homem aí. Gente, cara péssimo. Ela deixou a carta com isso e com o documento lá, e por isso que falou que ela me redimia. Ah, se redimir no inferno, o colo do capeta, meu filho. Como a gente já esperava, agora é uma questão de se vingar do irmão, porque o irmão acaba de dizer a ele que sabia de tudo isso e que fez isso pra proteger a empresa. Ou seja, ele foi contra a mãe a favor do pai pra proteger a empresa, tirar a mãe do lugar. E o atês foi criado num internato. O pai não colheu pra cara dele. E também não foi um bom pai pro rapaz, né, mas enfim, como ele é do malzinho ali, pelo jeito ele vai ser o vilão que vai ficar contra o irmão. A gente tem meio que aí um erguerco, né, que o Enem não brigava ali com o Jean. Tipo, bonzinho, malzinho. A gente vai ter, pelo jeito, uma parte dessa história de irmãos brigando pelo império. Da família, que na verdade tá meio quebrado, né. Inclusive, parece que ele que vai salvar. Mas ele tem que ficar com as crianças também. O que acontece é que ele chega ali, mas ele fica um tempo ali fora. A gente tem um flashback da noite em que a mãe dele morreu no desastre. E que o pai dele deixou ele sozinho. E ele ficou chorando na chuva ali junto com o Euterra, que cuidava dele já naquela época. Ele não entra, ele passa a noite ali e de manhã ele toca a campainha e quem vai atender? Quem? A própria Leila. E ele ficou olhando pra cara dele e ela pra cara dele sem entender nada, né. Gente, eu adorei. Adorei. Já tô aqui. Gente, é da Ali, né, essa história. E a Ali manda muito bem. Então, vamos ver o que vai rolar. Então, vamos ver o que vai rolar.